Amigos, toda a família chegou para a vila de novo, eles chamaram a nós. Bora ver o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo chá. Como sempre, minha mãe está tentando fazer alguma coisa. Ele está muito ocupado. Parece que aqui passou o furacão. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou aqui na vila. Pode que agrá-lo? Pode, por favor. Oi. O Sercan aqui está se preparando para fazer o churrasco, não é, Sercan? Eu só estou com medo desse fogo aqui, olha, gente. Ah, olha, gente. Tem um monte de moranguinho já aqui, olha. Olha, tem um monte de moranguinho já. Olha só. Tem moranguinho bom já, tem verde, olha só. Se eu não estivesse fazendo jejum agora, eu já ia comer um monte daqui. Mas já tem um monte de morango, olha só, gente. A minha sogra molhou todo mundo num frio desse. Assim, estou toda molhada aqui. Molhou secando. Molhou, Davi? Olha, olha a Cetirinha, toda molhada aqui. Olha a minha sogra. Olha a Cetirinha que nós vamos apitar. Ih, vindo. Está tudo molhado. Davi, você molhou a tua mãe? É. Dois, três, três. Vingança. Porque ele está falando certo para ela, por isso. Ele está falando, quando levantar, há uma cama, tá bom? Mas ele não está arrumando a cama. Depois ele limpa a mesa, né? Ele não está limpando. Ele fala isso, ele fica raiva. Davi, fala aqui, Davi, o que aconteceu? Olha só, gente. Minha sogra colocou uma bandeirinha da Turquia aqui também. Boné? Alguém está atirando a bebê aqui? E por que eles estão atirando? Não é perigoso, não? Corre, Davi, corre. Pega a bola. Não é perigoso, não é perigoso. Não é perigoso, não é perigoso. Pessoal, estou eu aqui, sem que sabe, aqui na varanda e fazendo bolinho de carne para uma janta. As crianças estão brincando. Mostra as crianças brincando. E as outras pessoas estão tomando chá. Pessoal, já é 7 horas da noite. A gente tem que acordar, né, Sercan? É o ver? A gente dormiu, gente. E aí, por que a gente vai começar a fazer o churrasco já, né, bebim? Está na hora de acordar já. E aí, as minhas cunhadas estão aqui brincando com o Davi. Até a hora de eu dormir, eu acordei e olhei e não tem ninguém aqui no quintal. Acho que eles saíram para dar uma volta, eu não sei, porque não tem ninguém aqui. Só minha sogra. Eu só vejo a minha sogra passando do lado para o outro aqui. Tem a janela aqui, eu só vejo ela passando de um lado para o outro. Vamos ver bem, acordar? Você quer dormir muito ainda? Que bom dormir assim, amigos. E é que é bom para dormir, sabe, gente? Porque aqui não está quente, não está frio, sabe? Está um clima assim gostoso, sabe? E é muito legal. Gente, esse homem dorme tanto, gente, esse homem dorme tanto que eu não sei como ele não fica... Acho que ele fica cansado de tanto dormir. Porque... Não, quer dizer, coitado do bichinho. Dorme muito no final de semana. Eu acho que quando é dia de semana, ele não dorme muito, né, bebê? Aí fica cansado, aí dorme no fim de semana, né? Vamos acordar, homem? Olha, gente, o meu homem, o meu homem, o meu homem musculoso. Como é que fala em turco bebê? Kasslã? Aqui. Kasslã é quem? Meu homem musculoso. Cadê os músculos do homem? Mostra o músculo bebê, hein? Olha só o meu homem musculoso. Kasslã é quem? Goste de um bebê. Ali, bebê, vamos acordar, bora. Porque se você ficar deitado muito, vai passar a hora de comer, a gente não vai comer. Fazer assim pra mim, bebê. Olha só, gente, a gente todo tempo chama que é massagem, é mal de família, porque as irmãs dele é tudo assim também. O pessoalzinho que gosta de massagem, esse povo aqui. Não sei se é os turcos que são assim, que gostam de massagem, ou se é um mal da família do cercão mesmo, né? É os turcos todos que gostam de massagem, bebê, ou é só a tua família? Não, minha família. Só a tua família? É assim, gente. Eu me acordo e dormo e pedindo massagem. A outra coisa que eu quero falar também, gente, agora a gente vai no dermatologista, porque a minha pele, gente, tem uns... Sei lá quantos meses que tá horrível de espinho, olha só. Sempre tem, nunca acaba. Acaba um, aparece em outro lugar. Acaba em um lugar, aparece em outro lugar. Depois a minha pele tá ficando toda manchada, eu tô ficando toda feia. Eu tava olhando os vídeos de ano passado, não tinha uma marquinha no meu rosto. Agora, olha só, não tem lugar que não tem marca. E a gente vai no dermatologista, né, bebê? E a gente vai no oftalmologista também, pra saber do meu olho, porque eu não consigo ler de longe assim, sabe? Aí a gente vai no oftalmologista também. As pessoinhas chegaram, as criancitas. Vamos ver pra onde eles foram. Davi! Olha, o pessoal chegou aqui. Eu vou ler o meu olho. Eles jogaram lá. Eu vou ler. 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 Fala aí, filho. Oi. Oi, eu vou ler. Você é muito bonito, Davi. Você brincou muito, foi? Olha só, gente, essa florzinha aqui é bem cheirosa. Tem um cheirinho bem doce. Eu acho que vai chover muito depois. Olha só, gente, o céu. Olha só como tá ficando escuro. Olha lá pra trás. Tá bem escuro. Pessoal, a gente vai dar uma voltinha de carro aqui com a minha cunhada. Deu uma blá. A gente vai levar as crianças aí pra brincar em algum lugar. As outras crianças estão brincando lá. Aí eu vou levar o Davi de novo pra brincar. Elas vieram aqui só pra pegar roupa de frio, porque ele tá fazendo frio agora, gente. Vamos lá. Olha, minha cunhada, ela usa bem carro. Ela sabe dirigir bem. Olha a concentração. Eu tô toda concentrada, olha. Concentração total. Pronto. Eles acharam aqui um lugar pra brincar de bola? Aí agora a gente vai ficar aqui brincando, né, Davi? Foi a invenção dessa criancinha. Isso que é bom ser criança, né? Vem pra vila da vovó só pra ficar bagunçando, né, meu filho? A gente não pode fazer isso na cidade. Faz na vila. Não é, Davi? Davi tá virando escalador de montanha, né, meu filho? Meu filho vai subir o Everest. Davi tá escalando o Monte Everest. Olha o pessoal aqui na beira do fogo. Fazendo um chazinho. Ah, eles tão querendo fazer morango assado, gente. Vê se tem uma condição. Vê se existe isso. Morango assado. Olha o radinho da minha sogra. Dança, Davi. Ó, o Davi tá tocando guitarra, gente. 20 minutos depois a gente vai comer. A gente começa a fazer as plásticas. Tudo pronto. E aí, eu que fiz. Eu que fiz. Eu que fiz. Olha só a lua, gente, lá no céu. Como tá linda a lua. Davi tá aqui tomando nesse café, né, meu filho? Tomar um cafezinho nesse friozinho é bom. Minha cunhada tá aqui cortando as coisas pra fazer salada. Olha assim, salada que tem melancia. Amigos. Chegou a hora de fazer o jejum. Depois de sei lá quantas horas sem comer, sem beber. Chegou a hora de comer beber. Dezoito e dezeno horas. Vamos lá. Pessoal, a gente tá comendo aqui a luz de velas, olha só. Como não tem luz aqui na vila, a gente tá aqui na varanda, comendo a luz de velas, jantando a luz de velas. Oi. Ai, eu chego a essa liga. Como é romântico, né? É. Chego romântico, né? Muito romântico. Muito romântico. Pessoal, já estamos indo embora pra casa. Já é 9h38 da noite. E a gente não pode ficar muito tempo lá porque não tem energia e tal. E a gente tá indo embora agora. A gente tá indo pra casa. Amanhã tem trabalho. Sei quem vai trabalhar. E o Davi aqui, ó. Já capotou aqui no meu colo. E é isso, gente. Então, obrigada por terem passado esse dia com a gente. Foi muito legal. As crianças aproveitaram bastante. Brincaram bastante. E agora a gente tá indo pra casa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar a sua curtida. Que é pra gente saber que vocês gostaram. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. 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 Hoje não vai ter o tchau, tchau do Davi porque ele acabou de capotar aqui já, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.